Música Será que é possível fazer um biodigestor para uso em uma propriedade rural? A dúvida técnica do telespectador do Rio Grande Rural foi respondida no espaço da Expo Agroafubra pela equipe do Emater Responde. O Emater Responde de hoje veio até Rio Pardo no espaço da Expo Agroafubra para responder a dúvida técnica do nosso telespectador Lindomar Alencar que nos escreve no interior de Goiás, cidade de Anápolis e ele pergunta como fazer gás natural com esterco de porco ou esterco de vaca. E quem vai responder a dúvida técnica do Lindomar é o zootecnista da Emater, João Sampaio. É contigo, Sampaio. Lindomar, a produção de gás natural, ela acontece em função da fermentação na ausência de oxigênio. E para você fazer isso, você vai ter que ter um equipamento chamado biodigestor. Existem vários modelos. Existem os clássicos que seriam o indiano e o chinês. Mas é possível também se fazer isso com outros equipamentos hoje. Essa produção de gás, ela tem que ser captada e aí destinada ao fim que você desejar. Ou para a produção de energia, ou para a produção na forma de calor, de aquecimento de água. Temos até alguns casos onde se consegue produzir energia elétrica a partir do gás natural. Porém, você deve observar as quantidades de gás que você necessita para você realmente ter uma eficiência no seu sistema. E lembrar sempre que esse equipamento, ele precisa ser abastecido e precisa ser manejado diariamente. O que também, além do investimento, vai demandar que você utilize um bom tempo da sua mão de obra para você ter a produção constante desse gás. O que também, além do investimento de água, você deve ser abastecido e compartilhar uma Šubunas. O que também, além do investimento de água, você deve acabar com a produção de água. Legenda Adriana Zanotto